Cara, essa porra de que foi legalizado que o Uruguai tem quatro, saiu no jornal português a bola, eles apagaram a notícia e eu não vi em mais nenhum lugar. Nenhum lugar. Então, irmão, não sei até que ponto é verdade. Em resumo, It's Coming Home é meu saco, é isso mesmo. Então, pra quem não sabe, o Uruguai é bicampeão da Copa do Mundo, como a gente conhece. Mas eles ganharam as Olimpíadas, não foi isso, rapaz? Eles ganharam as Olimpíadas em dois anos que teve guerra mundial? Eu não lembro direito. E aí, era em 24 e 28. E meio que era considerado o campeonato... É, era antes de ter Copa do Mundo, é isso. E era meio que considerado o campeonato mundial de futebol, entendeu? Era ali. Era meio que considerado. Então, eles contam que tem quatro. Eu trabalhei em albergue durante um tempo na minha vida. Eu era recepcionista de albergue, né? E albergue aqui no Rio de Janeiro tem muito sul-americano, né? Muito argentino, muito uruguaio, chileno. E aí, cara, todos eles... Todos, 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 todos... Todos eles consideram o Uruguai tetra. É tipo um negócio que é sabido. Tanto é que na camisa do Uruguai eles têm quatro estrelas, né? E a FIFA deixa. É, e foi organizado pela FIFA? É isso. Eles têm quatro estrelas. É tipo... A gente aqui no Brasil... É... A gente fala... Isso aí é meio chocante também, né? A gente fala que quem inventou o avião foi Santos Dumont, né? Aqui no Brasil, a gente aprende isso na escola. Eu acho que até mesmo que foi e tal. Mas, cara... No mundo inteiro, ninguém nunca ouviu falar disso. Ninguém jamais ouviu falar. Não é que discorda. Ninguém... Ninguém... Ninguém sabe desse boato, sei lá. É bizarro, né? É inacreditável. Eu cheguei lá nos Estados Unidos, porra... Morei lá, fiz um ano de intercâmbio. Porra, animadão, né? Falei... Porra, Brasil... Vocês ficam aí falando de... Porra, Bélgica, Alemanha, o caralho. Porra, pelo menos a gente inventou o avião. Era meio como uma... A gente tava falando... O que que os países inventaram, né? O que que os países inventaram? Aí, a Bélgica inventou a batata frita. Que é uma grande invenção. Porra, é uma excelente invenção. E aí, eu falei... Porra, o Brasil inventou o avião. Aí, porra, tinha uma amiga chilena, uma portuguesa, uma belga, uma alemã, uma norueguesa. Ninguém... Sabia disso. Falei... Caralho, aí é foda. Aí é foda e me destrói, mano. Aí é uma pica.